Boa no Beco, Trindade, com a Lidia Araújo Leite falando com vocês. Estamos descendo, hoje é domingo, filmando um pouquinho, né? Para que vocês vejam como está aqui a arrumação para a festa de Trindade. Já tem lugar que vocês estão se preparando para a festa de Trindade 2024. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite, tudo bom? Tudo bem. Nossa, mas vocês vão ter um trabalhão aqui, hein? Vamos, se Deus quiser. O que vocês vão vender? Vender quadro. Quadro? Isso. Olha, gente, na Rua do Beco, eles vão vender quadros, viu? Olha, muita coisa que tem aqui para montar. Sim, vai chegar muita coisa ainda, viu? E vai dar tempo, né? Vai ter aqui também, lá na avenida também vai ter outro, tá? Ah, tá bom. Então é aqui, gente, o ponto deles na Rua do Beco, ó. Eu não sei o número daqui. Olha lá, ó. É 297, tá? Quem gosta, quem quer quadros, pode vir aqui que vai ter uma grande variedade. Sim, vamos ficar fixos aqui também, tá bom? Vamos? Sim, vamos ficar fixos aqui também agora. Que bom, sejam bem-vindos. Obrigado, viu? Ah, muito obrigada. Boa noite. Qual é o seu nome? Daniel. Boa noite, muito obrigada, Daniel. Esse é o Daniel, gente, que legal, né? Gente legal, vindo para a Trindade. Olha aqui, ó. Outro ponto que já está arrumadinho para a festa de Trindade. Olha quanta coisa, quantos jeans, camisa, camiseta. Olha, está bonita a loja. Boa noite. Boa noite. Vai vender muito esse ano? Não. Estão animados? Não. Então, gente, na Rua do Beco, viu? Jeans, tem shorts, bermudas, tudo. Ó, gente, uma por 40, três por 100. Aqui tem todo tipo de peça de vestuário, viu? Veio aqui a Rua do Beco, na Lídia Araújo Leite, falando com vocês de Trindade, Goiás. Então, gente, vamos seguindo aqui, domingo, eu com vocês, aqui em Trindade. Olha só, Rua do Beco, é. Esse aqui vai ficar cheinho, milimetricamente cheio. Muitos lojistas alugam até mesmo a loja. A maior parte é a calçada, né? Aqui tem drogaria. Aí a gente vai ver como é que vai ser. A praça hoje tá meio escura. Gente, domingo, sábado, devia ter luz, alegria, movimentação. Mas todo mundo é filho de Deus, tem direito a descansar, né? O que eu lancei uma vez num projeto, eu acho que não deu muito certo. Eu nunca consigo ver 20 mil assinaturas nas minhas ideias legislativas. É que fosse formado dois turnos, um de segunda a sexta, dois grupos de trabalhadores. E outros de sexta, sábado e domingo. De segunda a sexta, pessoas que trabalham normalmente, precisam trabalhar. Sábado, domingo, aqueles estudantes que não têm condições de ter um trabalho, mas precisam de algum ganho, né? Que eles fizessem o sábado e o domingo. Mas essa ideia não foi muito bem aceita, não, né? Porque daí nós teríamos, sábado e domingo, uma cidade cheia de gente, de alegria, de movimento. As cidades são mortas aos finais de semana. Eu sei que é tempo de descanso. Mas se a gente quer sair com a família, se não for pra um shopping, a gente não vê gente. A gente não vê movimento. Ó, a igreja tá tendo nisso. Como todos os domingos, a celebração. Bom, gente, eu vou parando por aqui, que agora eu desço pra minha casa. Eu tô cansada, graças a Deus. Essa semana abençoada pra vocês, de muita paz, amor, união e respeito em família. Que Deus nos abençoe a todos nessa semana. Na Lídia Araújo Leite, município de Trindade, Goiás, para Goiás e todo o Brasil. Tchau, tchau.